No último fim de semana, cinco pessoas morreram em decorrência de crimes violentos em Patinga. É, o ano começou quente, né? É, três pessoas foram mortas em um bar. Uma quarta vítima viu toda a cena, foi atingida por disparos e morreu no hospital. Olha só. Sete horas depois, um duplo homicídio. Duas mulheres foram mortas. A gente falou de todos esses casos ontem aqui no Balan Geral, né? Agora Gisele Ferreira e Rodney Ferreira trazem uma reportagem completa sobre essa onda de violência. Vamos ver o que o comando da polícia fala sobre isso. Vamos lançar a reportagem. O crime aconteceu em uma região onde existem muitos bares, no bairro Betânia, em Patinga. Foram mortos a tiros André Henrique Ferreira, de 37 anos, Otávio Rodrigues da Silva, de 34, e Gabriel Vieira de Souza, de 23 anos. Um homem de 22 anos também foi atingido pelos disparos de arma de fogo, mas foi socorrido com vida a um hospital. O que ela narra, essa vítima sobrevivente, é que ela estava na companhia dos demais, que são amigos, estariam usando entorpecentes, fazendo consumo de bebida alcoólica, quando de repente foram surpreendidas por três ou quatro pessoas armadas. Já chegaram atirando, não perguntaram nada. A gente até supõe que um ou dois seriam alvos principais pelo envolvimento nos crimes, principalmente no tráfico de drogas. Nós, desde então, empreendemos várias diligências. Nós já conhecemos aquele local como um local da prática constante de tráfico de drogas. Inclusive, nós desenvolvemos recentemente uma ação controlada com o Ministério Público, empreendemos vários autores. São bares que funcionam de maneira muito precária, que são costumeiramente utilizados para tráfico de drogas, não é um local de venda de bebida alcoólica. A gente tem, inclusive, informações processuais disso. Mas nós vamos continuar ali, fazendo operações, fazendo operações preventivas, repressivas. Ainda para a APM, o triplo homicídio estaria ligado a uma disputa pelo controle do tráfico de drogas. Nós já temos uma suposta motivação relacionada a conflito de tráfico de drogas. A gente está trabalhando com a inteligência, com a polícia civil. Para o momento, nós não podemos dar essas informações para não atrapalhar as diligências. Sete horas após o triplo homicídio, os corpos de duas irmãs foram encontrados neste loteamento no bairro Chácaras Madalena, aqui em Epatinga. As mulheres tinham mãos e pés amarrados com fios elétricos e estavam amordaçadas. Elas foram executadas a tiros na cabeça. Sinal claro de execução. Segundo a polícia, na noite da última sexta-feira, Elisângela Ribeiro da Cruz, de 50 anos, e Camila Keila Ribeiro da Cruz, de 34 anos, saíram em um carro emprestado por um amigo de Camila. A polícia apurou que, antes de serem mortas, as duas foram amarradas, amordaçadas e colocadas no porta-malas do veículo. Elas foram levadas para um bairro afastado de Epatinga. Os assassinos teriam utilizado um silenciador para executar as vítimas. Nós percebemos ali que há sinais claros e evidências de execução. Foram vários disparos na cabeça. A gente não sabe se é uma tentativa, uma queima de arquivo, ou seja, calar essas mulheres, se é uma retaliação para alguma conduta que elas possivelmente possam ter praticado. Mas, de todo fato, a gente percebe que há um modus operandi diferente entre o fato do Betânia, onde os indivíduos chegam com rostos descobertos, no horário de grande fluxo de pessoas, do outro, que foi feito na calada da madrugada, provavelmente, numa tentativa, inclusive, de silenciar os disparos através de dispositivos para, de alguma forma, encobrir a ação. A polícia agora investiga se o triplo homicídio possui alguma relação com a morte das duas irmãs. A suspeita surgiu após informações repassadas à polícia dar conta de que um carro semelhante ao que as mulheres estavam ter sido visto na cena do triplo homicídio no Betânia. O primeiro local no bairro Betânia é uma região de bares, então há um grande fluxo de pessoas e veículos. Naquele momento dos disparos, é muito comum alguns carros passarem na hora, arrancarem por algum receio. Então, foram vários veículos citados, nós estamos verificando cada um deles. Foi citado, talvez, um veículo HB20, que é o mesmo modelo que as vítimas estavam transitando, mas, por enquanto, nós não temos condições de afirmar a conexão de um fato com o outro. E a investigação é que vai trazer, realmente, luz a isso que está tudo obscuro, né? É, estranha, onda de violência esquisita. E aí E aí Obrigado.